Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias e acontece neste momento a sessão da Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, Josué Neto, começou anunciando que está aberta a CPI da Educação, mas ao mesmo tempo ele disse que está suspensa. Como assim? Para você entender melhor. Devido à questão administrativa de vários deputados estarem reunidos na Comissão Parlamentar de Inquérito do Impeachment e na Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, o presidente da Casa, Josué Neto, se manifestou dizendo que vai dar prosseguimento à CPI da Educação quando a Assembleia Legislativa tiver condições administrativas para tal. Mais informações você acompanha aqui no Portal Norte de Notícias ao longo de nossa programação.